Era noite de São João Eu saía com meu irmão De bigode de rolha E chapéu novo em folha Brincoringa ao paro, gata Toda noite de São João Eu sonhava em pegar da mão De uma prenda bonita Com vestido de chita E Maria Chiquinha De uma prenda bonita Com vestido de chita E Maria Chiquinha Soltando o foguete Pulando o fogueira Era noite de São João Soltando o foguete Pulando o fogueira Era noite de São João Toda noite de São João A quermessa era um festão Bandeirinhas no arame De papel celofane Pau de cedo e de fita Era noite de São João Era noite de São João E depois de comer pinhão Vim a pé de moleque Puxa, puxa um pileque De caninha ou de caninha ou de cantão Vim a pé de moleque Puxa, puxa um chiquinha ou de caninha ou de cantão Soltando o foguete Soltando o foguete Puxa, puxa um chiquinha ou de cantão Puxa, puxa um chiquinha ou de cantão Puxa, puxa um chiquinha ou de cantão Và claire Bella Soltando o foguete Toda noite de São João Eu voava que nem balão Namorava as estrelas Que são primas terceiras E afilhadas de São João Namorava as estrelas Que são primas terceiras e afilhadas de São João Soltando o foguete, pulando fogueira Era a noite de São João Soltando o foguete, pulando fogueira Era a noite de São João Soltando o foguete, pulando fogueira Era a noite de São João Soltando o foguete, pulando fogueira Era a noite de São João Aplausos 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 Aplausos